Gamer 2.0 Hoje estamos aqui Para fazer o Quinto compilado, né? Acho que era o quinto, né? Se não me engano era o quinto O sexto, sério Não sei qual era o compilado Mas Esse é o próximo compilado Somente vídeos do like Gosto que eu não tenho Não sei se eu vou continuar fazendo shorts no YouTube O último short foi se eu fosse Google Se fosse o Google Então Esse compilado está muito legal Tem vídeos novos dessa vez Muitos vídeos novos Então Meu Deus, brilha aqui Olha só aquela luz aqui de cima Aqui a luz Deixa eu virar aqui Para vocês verem a luz Olha a luz, mano Olha a luz Isso aqui vai Olha a luz Esquisita É a caminha Vim na caminha Uh Essa é uma parte da minha casa, tá? A gente vai fazer um vídeo Tentando mostrar essa casona Meu pé Vou mostrar essa casa aqui Um spoiler Aqui tem uma TV Lá na sala Lá na sala também tem uma Tem duas TVs aqui em casa Mas Fiquei com o compilado Tipos de pessoas Depois de voltar da escola O que já vai logo fazer os temas Mãe Mãe Cheguei Vou fazer meus temas Quem descobriu a América? Foi o Lula Moluso O que já vai logo pro computador Uhul Para jogar logo Manicrete Para jogar Manicrete O que tá sempre com fome Quando volta Ô, mãe O que que tem pra comer? Tem você frito Mata 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 Mãe Deixa eu jogar Não Mata 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 Então eu vou contar Pra mamãe Mãe Ô, mãe O que foi, miséria Que tu ganha Desgraça Esqueceu Eu ganhei de pop Não posso tirar dinheiro, não Pô Ô, mãe Ele me bateu Peraí, peraí Mas eu nem fiz Na Tipo os demais Mães A que nunca consegue Falar assim Mãe Eu posso sair? Você arrumou Seu quarto? Mãe Eu já fiz tudo Já tirei o gorô Do cachorro Já Faguei a casa Já Limpei o banheiro Lavei a louça Fiz tudo Eu posso sair? Hum Não A brava Filho Você já fez o que eu pedi? Fiz Ah, mas eu nem te pedi Tu fazia Fiz Filho, você já Você não descongelou O frango? É É Não 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 Tu já sabe Isso já aconteceu Muitas Vezes Você vai aí Só me espelha Filho, você já Você não Então galera Esse complano foi meio curto Foi Mas é porque não tinha muito vídeo novo E não ia Queria ver vídeo velho Pra que? Então Se você gostou do copilado Deixa o seu Like Se inscreva no canal Se você for novo Comenta Compartilha Esse vídeo Pra vários Dos seus amigos E Tchau